Vai começar o grande programa de índio Ouvidoria do Funai O que foi índio, hoje parece que índio veio com chulé mais fedido hoje Está andando a pé Índio veio a pé lá da Oca, aqui falar com o jefe Perdeu o passe livre Índio perdeu carteirinha, é, deficiente Índio perdeu, e não tem mais, não tem mais carteirinha O homem falou que não dá outro E hoje o homem varou, que já assinou lá, está oficial Agora se curar, 75 centavos jefe O Malverde falou para você isso O Malverde falou e está garantido, 75 centavos O Malverde disse que faz metade Então agora você, que índio vai ter que fazer convênio com farmácia Para poder matar chulé É, matar, arrumar médio Agora vê se faz permuta, né Anda, vamos cantar Acho que o Rigor não tem influência lá para ver se consegue alguma coisa Acho que não, não tem Não tem, não tem, ninguém tem moral Jorge passou notícia em primeira mão para o Rigor, não publicou Não publicou? Não Então acho que ele, com os homens Tchau ufa 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 f